Uma série de objetivos públicos que estão sendo buscados aí com PIX, né? A gente tem o objetivo de dar uma forma mais eficiente, mais rápida de realização de pagamentos para a sociedade, de reduzir o custo com transações de pagamento no nosso país, de aumentar a eletronização de pagamentos, ou seja, de fazer com que as pessoas que ainda usam dinheiro passem a usar instrumentos eletrônicos, porque para o país ele é mais barato, ele é muito mais barato. O custo com logística de dinheiro, de papel moeda, de produção e de logística, distribuição, segurança, é extremamente caro, e isso, claro, todo mundo, direto ou indiretamente, está pagando. O PIX tem como objetivo também apoiar esse processo de bancarização, como você já bem mencionou, e isso é o que está sendo perseguido pelo PIX. Em nenhum momento, e eu digo em nenhum momento mesmo, a gente sequer teve discussões a esse respeito, ou seja, não foi nem cogitada a hipótese de que um dos objetivos do PIX fosse controlar a vida das pessoas, ou fosse verificar o que a pessoa está fazendo com os seus recursos financeiros, de forma nenhuma. Isso nunca passou, nunca, jamais teve na nossa pauta de discussões. E mais uma coisa, o PIX, em relação aos outros instrumentos de pagamento, ele nada inova em relação à rastreabilidade que nós temos em relação às transações financeiras. Por quê? Porque qualquer transação de cartão de crédito, nós temos a informação, qualquer transação de cartão de débito, temos a informação, boleto, temos a informação, TED, temos a informação, DOC, temos a informação, e PIX, teremos a informação também. Ou seja, não precisaria criar o PIX para você ter informação do que as pessoas estão fazendo. E um segundo aspecto, essas informações que o Banco Central tem acesso, elas são utilizadas exclusivamente para os fins a que o Banco Central foi criado e que é definido, inclusive, em lei. Ou seja, para que a gente forneça para a sociedade um sistema de pagamentos eficiente e seguro, para que a gente dê para a sociedade um sistema financeiro estável, eficiente e que funcione bem, para que as pessoas tenham segurança ao ter as suas contas em cada uma das instituições e em fazer as suas transferências de forma segura. É isso que baliza as nossas ações, os nossos projetos, e essas informações subsidiam tudo isso. Se a Receita Federal, por exemplo, tem interesse em verificar a sua movimentação financeira, muito provavelmente tem, mas nós não podemos fornecer informações para fora, porque essas informações são resguardadas por sigilo legal. Ou seja, qualquer tipo de informações que a gente compartilhe sobre as pessoas, ou sobre as movimentações financeiras, ela seria feita numa base irregular, e até a pessoa que fizer isso estaria cometendo um crime. Então, isso não acontece, é salvada, claro, as hipóteses que são previstas na própria legislação como uma ordem judicial, como algo do tipo. Então, a ordem judicial teria esse poder, mas é para aquela situação específica, para aquela pessoa específica. Não é passada um conjunto de informações, nem mesmo para a justiça, de várias pessoas. Não, elas são informações apenas que dizem respeito àquele processo específico. Então, assim, as pessoas podem ficar absolutamente tranquilas. O que está sendo feito aqui é a benefício das pessoas, é a benefício da sociedade. E, claro, quem não quiser ter a sua movimentação, e a gente tem visto isso nessa semana, a gente tem, mais uma vez, a gente se depara com informações, pelo menos notícias a esse respeito. Quem não quer fazer transações financeiras e, por consequência, transações financeiras eletrônicas, e, por consequência, toda a sua rastreabilidade, existe a opção do dinheiro em que, enfim, toda aquela movimentação, toda aquela transação, ela fica completamente anônima.